Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, sou médico, sou pneumologista e hoje nós vamos responder a pergunta, vacina de HPV vale a pena? Então vamos primeiro explicar o que é o HPV. O HPV é um vírus que é do herpes que causa tanto câncer genital, então ele pode causar câncer de colo de útero e pode causar verrugas genitais. Então basicamente nós temos quatro vírus, o 18 e o 16, que esses vírus causam câncer, ele pode causar câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de colo de útero, câncer anal e no caso das verrugas, eles vão causar verrugas genitais, tanto nos meninos quanto nas meninas. Então a vacina HPV, ela contém esses quatro vírus e além de dar uma reação cruzada, ela vai evitar todos esses transtornos que a gente acabou de falar aqui. Então a vacina de HPV vale a pena, doutor? Sim, já vamos responder. Sim, vale muito a pena. Como é que toma a vacina de HPV? A sociedade de pediatria, a sociedade de ginecologia, de vacinas, recomendam que se tome três doses. Uma dose agora, uma depois de um mês e outra com seis meses. No caso, no SUS, é só dada uma dose e depois de seis meses. A vacina está disponível no SUS, né? Então a gente fica pensando aí, nossa, eu gostaria que inventasse a cura para o câncer. Dos câncer de colo de útero, gente, a vacina tem uma eficácia de mais de 98% quando tomado as três doses. Então, praticamente, nós temos uma prevenção aí muito, muito, muito eficaz. O ideal é que os homens e as meninas tomem, né? Então os meninos e as meninas tomem acima de nove anos, então a dose de vacinação é acima de nove anos, até 45 anos, tá? É o principal local de vacinação aí das meninas, né? Tá bom? Então, no SUS, a vacinação é de nove a 26 anos, mas na rede privada, essa vacinação, em geral, ela é recomendada até 45 anos. Então, você que está nessa faixa etária, você que tem crianças, você meninos, homens e mulheres nessa faixa etária, podem ser vacinados, tá bom? Então, resumindo, vacina de HPV vale a pena? Sim, doutor, vacina de HPV vale a pena. Então, compartilhe, curta, faça a vacinação das suas crianças. Um abraço, fiquem com Deus!